Então gente, vocês estão vendo aí, ó, debaixo da rede elétrica, que a mata tomou de conta, tem que o trator limpar, o trator de esteira, ó, vem lá de Serrita e segue pra Exu aí, ó, a rede geral aí se manda no meio de mundo, então, tô aqui debaixo da eletrificação aí de energia, muito mato, esse posto aqui também vai ser removido, como eu falei pra vocês, ó, vai ser tirado aí, aqui já tá, a Neo Energia já veio, já fizeram um orçamento aqui, vamos arrancar esse posto, vamos botar a chave que desligamento a todo momento aqui, já tá demais, insuportável, ninguém aguenta, só vem sem energia, que essa chave desliga, nem chave tem mais, é só uns fios colocados aí em cima, entrançados nas canelas lá, pra poder passar energia pra o sítio do vale aí, ó, aí desce aí, aí chega aí pra frente como tá, tem que passar o trator tirando todo esse mato aí, um matão alto, a situação danada aqui, por causa dessa mata, é esse, alerta que eu deixo, pra Neo Energia, eu espero que vocês venham mais rápido, breve, fazer essa limpeza aqui, passar a máquina limpando tudo aqui na rede, e fazer a troca desse posto aí, botando aí chave nova e tudo, pra acabar esse problemão, tá só caindo canela, beleza? um bom dia a todos vocês que acompanham TVWS, nas 24 horas, mostrando do dia a dia, os problemas que acontecem em tempo real, deixando pra você aí, toda alerta aí, que a Neo Energia limpe todas as redes da zona rural, de novo na da eletrificação, que passa a máquina, o trator limpando tudo de novo, fui, então, até os próximos vídeos tá, 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 tá Obrigado.